Jeremias 9, do 23 ao 24, assim diz o Senhor. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amados, que possamos sempre se gloriar, entender e conhecer que Deus faz as beneficências, juízo e justiça. E dessas coisas, Ele sempre se agrada em fazer. Por isso, não se preocupe com a injustiça desse mundo. Deus, Ele está no controle de tudo. Lembre-se sempre disso, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus Cristo.